Pessoal, vamos falar sobre um grande escândalo internacional acontecendo lá em Tóquio, em uma velocista de Bélaros que estão tentando mandá-la de volta para o país dela à força, ela está pedindo asilo, vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Daniel RK e por Stanley Calderelli, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a atleta se chama Kristina Tsamoskyokaia, eu espero ter pronunciado o nome correto, provavelmente não fiz isso, mas enfim, ela é uma velocista, ela corre em várias provas de velocidade, de corrida, ela é representante de Bélaros e ela criticou no Instagram a equipe técnica do país dela, ela disse que teve vários atletas do país que não puderam vir participar de Tóquio porque o comitê olímpico local, lá de Bélaros, não tinha testes de antidoping suficientes, então vários atletas não conseguiram fazer esses testes antidoping, e como o comitê olímpico internacional, a Olimpíada, ela requer esses testes de doping, então esses atletas não puderam competir na Olimpíada. Então ela reclamou disso no Instagram dela e parece que os líderes lá não ficaram muito satisfeitos, em determinado momento foram no quarto dela, acordaram ela no quarto, isso aconteceu ontem, dia 1º de agosto, ela hoje deveria competir a prova de 200 metros, alguma coisa 200 metros rasos, exatamente, a prova de 200 metros que está programada para hoje, dia 2. e então ontem ela pediu ajuda ao comitê olímpico internacional, que os membros da delegação de Bélaros estão tentando me tirar do país, tirar do país sem o meu consentimento, ou seja, ela está lá no Japão, está lá em Tóquio, e os técnicos dela tiraram ela do quarto do hotel, lá da Vila Olímpica, levaram ela para o aeroporto, mas parece que no aeroporto ela pediu ajuda à polícia, e não aceitou embarcar, vamos ver o que ela está falando aqui, não sei se a gente vai conseguir entender, bom, eu não vou conseguir entender o que ela está falando, mas enfim, o que aconteceu, ela chegou no aeroporto, mas se recusou a sair do Japão, e pediu asilo na Europa, parece que ela já tinha um processo de asilo, ela já estava querendo sair de Bélaros há algum tempo, vocês sabem, Bélaros é um país que é comandado por um ditador, o Lukashenko, é realmente uma coisa bastante ruim, esse tipo de coisa, é o que eu falo para vocês, esse negócio de ditadura, de controle absoluto do Estado, é uma coisa muito ruim, não tem desculpa para isso, não tem nada, não tem nenhum ponto melhor nesse tipo de coisa, então, segundo eu estou dizendo, não foi decisão dos treinadores, a ordem veio lá do alto, ou seja, algum político lá dentro do Bélaros, não gostou dela ter criticado a própria equipe, mandou ela vir embora, e olha, isso é uma coisa preocupante, porque se é uma ditadura, meu amigo, ela pode estar indo para um tribunal de exceção, pode estar indo para uma punição desproporcional, para um absurdo desse, realmente é uma coisa muito triste de acontecer, na Olimpíada, uma confusão deste tamanho, realmente é algo que vai contra, justamente, toda essa ideia de Olimpíada, de paz, de troca de competição limpa, e coisa e tal, é triste ver isso acontecendo, esse tipo de coisa não é incomum em Olimpíada, para quem não lembra, não foi na Olimpíada do Brasil, não foi nos Jogos Pan-Americanos de 2007, aqui no Brasil, houve boxeadores cubanos, acho que dois boxeadores cubanos, pediram asilo aqui no Brasil, justamente pelo mesmo motivo, Cuba é uma ditadura também, uma ditadura cruel, que tem tribunais de exceção, que aplica regras absurdas, contra a população, então, esses boxeadores pediram asilo aqui no Brasil, queriam fugir de Cuba, infelizmente, na época, o governo brasileiro era do PT, a gente está falando de 2007, 2008, infelizmente, o governo era esquerdista, então, acabou voltando os boxeadores para Cuba, não se sabe o que aconteceu com eles, a partir disso, essa é uma história muito triste, eu espero que o Japão, não siga esse mau exemplo do Lula, de não aceitar o asilo da atleta, se ela está querendo realmente, não é uma decisão fácil, você abandonar a sua vida num país, pedir asilo, começar do zero em outro país, realmente é uma coisa bastante complicada, mas é o que a gente fala, em situações para enfrentar ditaduras, muitas vezes é a solução que resta. Bom, nesse momento, não se sabe exatamente qual é, onde ela está, onde essa atleta está, não se sabe se ela conseguiu ficar em Tóquio, se ela acabou voltando de qualquer forma, mas é realmente uma coisa preocupante, a gente espera aí, deseja sorte a ela, que ela consiga rapidamente resolver esse problema todo aí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda, e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. E aí